O poder das cores será o seu maior aliado nesse verão 2025. As cores vibrantes como o vermelho intenso e o verde esmeralda são perfeitas para quem quer trazer energia e destaque ao visual. Mas se você prefere um toque de sofisticação e leveza, os tons pastel como o amarelo suave, que é o amarelo manteiga, o lavanda, o verde clarinho, o azul clarinho, são as escolhas ideais para manter a elegância de forma suave e refrescante. Uma combinação que traz equilíbrio e estilo é usar, por exemplo, um blazer em tom areia com uma blusa lavanda por baixo. O tom neutro do blazer complementa perfeitamente a delicadeza do lavanda, trazendo um look refinado e harmonioso. Essa mistura é ideal para quem quer usar cores de forma sofisticada sem abrir mão de um toque de cor. Você quer aprender um pouco mais sobre combinações elegantes e práticas como essa? No mini curso Elegante Pra Sempre, que vai acontecer no dia 7 de novembro, gratuito e online, eu vou te ensinar a dominar essas tendências e transformar o seu guarda-roupa para o verão. Ah, e eu tenho um presente muito especial e exclusivo somente para quem se inscrever. O link para você se inscrever está na descrição do vídeo aqui abaixo. Eu te espero, tá? Eu te espero, tá? Eu te espero, tá? Eu te espero, tá? Obrigado.